Por que é que eu não te esqueço, que eu te quero a qualquer preço? Por que é que eu não aceito que você não me quer mais? Na verdade essa loucura não tem jeito, não tem cura, não dá pra esquecer você É lembrança em minha cama, é saudade no meu corpo, eu te quero com um vício que eu preciso pra viver E essa estranha dependência é mais forte em tua ausência Eu não posso mais, você tem que saber Que se dane o meu orgulho, eu preciso é de carinho Essa vida é muito curta pra sofrer Quero mais é alegria, uma festa todo dia E essas coisas eu só tenho com você Vai coração, fala por mim Diz que é paixão Que eu aceito esse amor cigano Vai coração, fala por mim Diz que é paixão Que eu te peço traz de volta quem eu amo É lembrança em minha cama É saudade no meu corpo Eu te quero com um vício que eu preciso pra viver Essa estranha dependência é mais forte em tua ausência Eu não posso mais, você tem que saber Que se dane o meu orgulho, eu preciso é de carinho Essa vida é muito curta pra sofrer Quero mais é alegria, uma festa todo dia Essas coisas eu só tenho com você Vai coração, fala por mim Diz que é paixão Que eu aceito esse amor cigano Vai coração, fala por mim Diz que é paixão Diz que é paixão Diz que é paixão Que eu te peço traz de volta quem eu amo Vai coração, fala por mim Diz que é paixão Diz que é paixão Que eu aceito esse amor cigano Vai coração, fala por mim Diz que é paixão Diz que é paixão Que eu te peço traz de volta quem eu amo Eu te peço traz de volta quem eu amo